Um ponto para vir durante o manifesto com o mestre Traha é um sistema local e não de Holanda. Durante um ano em Aruba, quando nós estávamos à parte da Brota-Borga, para nós ter mais custos, nós ter mais custos. De como é que nunca a ordem tratada para nós medir com o mestre de Holanda, se não a Cielo aqui na Aruba-Mense? Sim, dentro da lei de AZV, tem uma estipulação que está colocada, se não é graduada, mas está bem, mas tem uma estipulação também que vai formar uma comissão, por exceção, e agora nós vamos instalar uma comissão aí também, mas no mesmo momento, uma solução mais estrutural está se botando com um sistema de BR de Aruba. Também nós temos que ficar, e agora é o critério, que para nós está uma exigência, para uma pessoa praticar medicina na Aruba, e nós não está acoplando agora em outro país, mas está acoplando com as nossas próprias exigências. Se não, nós temos mais flexibilidade, para ter oportunidade para reconhecer isso com a estuda de qualquer outro país, Latina América, América, México, mas também tem uma estuda de área também, e tem hope com a demonstrar de estar, e Dr. não, a contribuir grandemente no nosso desenvolvimento de medicina. Então, mira para trás, me tem que merecer de estar um pouco mais para adelante. Dr. Vallejo, por favor, passa para adelante. Um especialista na Aruba, a demonstrar durante o ano que o seu diploma não importa não de BR, mas de qualidade para superar de BR, de serviço e de atenção humana para a paciente, e mesmo para conhecer o último ano de cerca. Nós temos que buscar uma forma que nos dá oportunidade para dar uma avaliação e critérios, que nos dá mais espaço para o estabelecimento de nós graduados na Fodeunda com a Abini, mas sempre, naturalmente, com critérios. E o critério não é um país, mas uma exigência para um bom cuidado médico. E esse é o nosso companheiro.